Concrete Creatine HCL, creatina cloridrato, é 7 vezes mais concentrada versus creatina monohidratada, fornecendo energia celular para todas as suas células dando suporte à saúde muscular, função cognitiva, suporte imunológico e saúde cardíaca, força e resistência. Creatina HCL, com sua solubilidade e absorção superiores, permite doses menores, mantendo a eficácia e fornecendo todos os benefícios da creatina sem os efeitos colaterais negativos, como inchaço, dores de estômago, câimbras musculares e retenção de água. A creatina ajuda suas células a funcionarem de forma ideal com mais energia. Pense na creatina como um turbocompressor para suas células, dando a elas mais potência quando necessário. A creatina tem sido uma ferramenta confiável para atletas por décadas, mas suas vantagens vão muito além da academia. Descubra os benefícios deste suplemento e eleve seu bem-estar diário. Descubra os benefícios da creatina para mulheres e homens. A creatina Concrete é fabricada nos Estados Unidos. Estamos comprometidos em fornecer um produto inovador e respaldado pela ciência.